Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo no canal Joga Velhote Para mais um vídeo de Roblox e para mais um vídeo da série Fugindo de Lugares Malucos E o lugar de hoje galera é o Castelo Escuro Esse Castelo Escuro galera, tá meio abandonado como vocês estão vendo ali atrás Tem teia de aranha por todo lugar, mas eu vou criar coragem e vamos fugir dele Então galera, se vocês estão curiosos para ver o Velhote fugindo do Castelo Escuro Deixa logo o seu like que é muito importante e comenta aí nos comentários Fugindo do Castelo Escuro, ok? Antes de começar eu gostaria de pedir para vocês me seguirem no Instagram Primeiro link da descrição é o meu Instagram, lá eu posto fotos, vídeos, mando recado para os inscritos Lá eu gravo vídeos mostrando meu rosto, galera, quem tiver curiosidade de me conhecer me segue lá, ok? E também não se esqueçam da caixa postal do Velhote, quem quiser enviar alguma coisa para o Velhote O endereço da caixa postal está aí na descrição, beleza? Voltando agora ao vídeo, vamos fugir aqui galera, desse Castelo Escuro Ele está falando que a gente vai fazer o plano para escapar e tem que ir por aqui, né? Só que eu tenho medo de aranhas galera, olha isso Eu tenho medo de aranhas e aqui está cheio de teias de aranha Mas vamos que vamos criar coragem porque temos que fugir desse Castelo logo Vamos lá Ele está falando que nós temos que ir através da caverna, vamos Cadê essa caverna aqui? Nossa! É muito alto galera, e agora? É muito alto e eu tenho medo de altura Eu tenho mesmo que pular por aqui? Ele está falando que eu tenho que pular galera Nossa, e agora como é? Vamos lá, então vamos com tudo Jerônimo! Opa, cheguei aqui Mas eu acho galera que eu não posso tocar nessas coisas verdes Parece pedras fantasmas, né? Mas vamos que vamos Vamos correndo por aqui Atravessando por aqui, é tipo um labirinto de pedras fantasmas Passei Aê! E aqui temos o que? O checkpoint, ainda bem Checkpoint Está falando aqui que ele usou o TNT Para poder criar essa passagem aqui E vamos que vamos E o que que é isso? Onde eu estou? Estou aqui no esgoto No esgoto do castelo Mas vamos Passando do esgoto Ai, caí! Falou que ia cair no esgoto galera Mas calma velhote Calma, você pode se recuperar Vamos de novo Aqui, vamos passando aqui Esgoto do castelo aqui Aqui Ok Ok Agora vamos para cá Passando Do esgoto Que eu quero sair logo desse castelo Vamos lá Essa parte aqui é difícil Um Dois Três Quatro Passei Vamos pisando aqui nessas pedras E saindo desse esgoto O mais rápido possível Esse castelo está meio abandonado né galera Porque está cheio de teia de aranha por todo lugar Vamos passando Agora E agora? Cadê? Será que eu vou ter que mergulhar aqui embaixo? Ah não, olha aqui Tem uma passagem aqui Isso aqui está muito escuro Será que essa escada Ah, está falando que a escada vai levar a gente para o topo do castelo Ainda bem Eu não aguentava mais ficar nesse esgoto Vamos lá Saindo daqui velhote Vamos que vamos Ae E agora está falando aqui Esses cavaleiros parecem perigosos Não toque neles Ok Então bora lá Tem essas lanças do cavaleiro Então bora Não podemos tocar aqui Nesses cavaleiros Ok Parece castelo medieval Nesses daqui Parece que eu estou num castelo medieval Passando E Aqui Depois Aqui E Passei Agora eu vou Atravesseir a porta aqui Olha Aqui temos o que? Um lago de slime Verde Tem umas plataformas Vamos lá Eu gosto de slime Só que eu não quero cair nesse slime daqui Desse castelo, né? Porque eu não sei o que pode ter lá embaixo Vai que tem jacaré Porque sempre nesses castelos Tem jacaré, né galera? De desenho assim Tem jacaré E Passei Agora tem aqui, ó Um Lago De slime Rosa Uhul Vamos passando Pulando pelo lago de slime Rosa Pulando aqui Aqui E aqui Ai, caí Na última Nossa, velho Eu achei que ele li porque ele parecia que estava mais afastado Pera É porque aquela plataforma parece que está mais em cima Então tem que ficar bem na pontinha Para você não cair, certo? Então vamos lá Aqui E Passei Passei E agora Eita Tem um portal aqui, galera Um portal de fogo Eu vou ter que atravessar esse portal E vamos ver para onde vai nos levar Opa Onde eu estou? Olha Estamos aqui no mundo de lava Aqui O mundo de lava Tem um labirinto de lava Só que eu não posso tocar Nessas lavas De jeito Nenhum Então vamos correndo aqui Velhote Com muito cuidado Com muito cuidado Passei Agora aqui Opa Para esse lado Opa Checkpoint Checkpoint Ainda bem Estava sentindo falta do checkpoint E agora? Vou ter que escalar essas pedras aqui Eu acho Aê E agora? Vamos ter que pular Cuidado para não cair na lava 3, 2, 1 E Vamos lá Ai, quase De novo Uhul De novo Aê E ali tem um checkpoint Vamos lá no checkpoint Peguei Estou no estágio 9 E a gente vai ter que entrar de novo no castelo É isso? Nessa porta? Ele está falando para a gente ir Antes que nós Vamos entrar antes que essa lava chegue E pegue a gente Então bora Uai Cheguei agora num castelo de lava E aqui tem um escorregador gigante de lava Eu vou ter que escorregar aqui É isso? Uai Cuidado com a lava Cuidado com a lava Cuidado com a lava Cuidado com a lava Olha o checkpoint Olha o checkpoint Ixi Eu ainda estou escorregando aqui Eu ainda estou escorregando Ah, continua escorregando E agora? Ai Quase, quase Ai, caí Nossa, é difícil A gente continua escorregando Então já entendi Vamos lá Opa Mal começou E eu Aqui E aqui Vamos lá, passando Passando ok Certo Aqui E aí Olha isso Um Dois Aqui Nossa, esse castelo escuro É muito difícil Pra fugir desse castelo escuro É muita complicação Mas vamos velhote Você vai conseguir E agora? Nossa, aqui ó Eu vou ter que passar por aqui Tem um mar de lava aqui galera Vamos ver Nossa, tem um trono ali Pra onde que eu tenho que ir? Daqui eu vou pra onde? Ah, entendi Tem que pular nessas coisas aqui É nisso, é? Eu acho que sim Ai, caí Não entendi direito É pra ali, né? Que eu acho que eu tô certo Calma velhote Vamos lá É, sobe aqui Ai, eu posso ir por aqui, ó Tava fazendo errado É por aqui Por esse lado Aí eu Vou pra cá Vamos Olha, eu ia errado ali galera Agora eu vou pra essa parte aqui, né? E pulo no checkpoint E tem um trono ali galera Pra onde que eu tenho que ir? Vamos lá Que eu tô meio perdido Nessas lavas Eu vou subir essa escada aqui Ok E agora? Pra onde que é? É pra cá? Ou pra cá? É pra cá Ai Cai galera Nossa, que difícil Pera, calma Respira velhote Você tem que respirar Pra você conseguir passar ali Então bora lá Que falta muito pouco Eu acho Pelo menos, né? Vamos lá Você sobe aqui Você pula pra cá Aê Consegui E agora? Aqui Certo Aqui Continua andando Andando por cima da lava Aê Isso Muito bem velhote Bora Chegar até ali E Caímos no checkpoint Depois vamos pulando aqui Pulando aqui Pulando aqui 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 E agora? Pra onde? A gente tem que atravessar aqui Opa Consegui galera Aê Consegui fugir do castelo escuro Finalmente Uhul Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso galera Um abraço e até o próximo vídeo Tchau